O dia 8 de janeiro a gente estava na casa da minha mãe porque a Vitor ia lutar e a minha casa estava cheia. Ela foi trabalhar normalmente, voltou para casa e à noite ela saiu com a namorada para jantar. Eu nunca podia pensar que um outro dia acontecesse um desgaste na minha vida, na vida dela, porque eu também não sei até hoje o que aconteceu. No dia 9 eu a deixei na cidade, a única coisa que estava diferente é que ela estava com muita pólita. Dei 50 reais para ela, para que ela não passasse bem e voltasse de táxi, ou então eu pegaria ela. E aí deixei ela na esquina e foi assim a última vez que alguém vinha, Priscila, pelo menos da família. Foi o namorado que ligou na hora do almoço e aí eu achei estranho porque eles trabalhavam junto. Eu falei, a Priscila está aí. Ele falou, não, ela não está aqui. Então ela foi voltar em algum lugar, daqui a pouco está voltando. E aí foi passando o tempo e nada da Priscila ligar. Eu ligava para o trabalho dela, ela não tinha voltado. E aí começou a minha angústia, porque a Priscila sempre ligava para mim ou para as amigas. E nisso foi passando as horas e ninguém tinha notícia. Eu ligava para as amigas dela. Eu liguei para a Joana e falei, olha, não sei o que está acontecendo, mas você fica de alerta porque ninguém sabe da Priscila, eu estou preocupada. Mas aí quando começou a chegar escurecendo, eu liguei para a Joana e falei, olha, vocês têm que vir aqui porque a Joana não apareceu. E aí ninguém sabe que ninguém viu. Eu estou desesperada. E aí o Victor e a Joana chegar. E aí eu nunca fui fazer o boletim de ocorrência. Cada um, um foi para a roloviária, um foi para o hospital, um foi para a MN. E a gente começou a buscar a Priscila e nada. A gente está habituado à morte. Todo mundo já se deu conta com a morte. E todo mundo sabe que a única coisa certa nessa vida é a morte. Mas o desaparecimento ninguém sabe. E ali acabou a história da Priscila para a gente até hoje. E aí E aí